Olá pessoal, hoje eu vim responder a minha amiga Marilene, ela mora no Rio Grande do Sul diz que perdeu mais de 200 orquídeas por causa da enchente e que agora está começando tudo novamente foi muito triste mesmo que aconteceu no Rio Grande do Sul mas vamos então aí a continuar a ter nossas plantas então ela diz que compra o Dendobium nobile ou olho de boneca a planta começa a amarelar o pezinho e se ela rega morre, se não rega morre também e se é para deixar na casca de pinos primeiro eu vou mostrar ele bem de pertinho como ele está ele não vai florecer esse ano porque eu não fiz estresídico além disso eu cultivo na estufa onde que não tem tanto sol assim para eles florem mas ele está muito bem olha aí, só liberou o queijo por causa que falta mais sol e vou mostrar também o outro que eu tenho ali, mais dois e depois vou mostrar lá de fora e também os defalcos, são muito parecidos aqui eu tenho o Dendobium Stardust que também é muito parecidos o Raimundo me deu apenas um pisseu do vulpo com dois ou foi três cakezinhos tem um ano e pouquinho, ele está bem bonitinho cultivo parecido e aqui eu tenho outro que a Mary ganhou e me deu e tem outro lá fora que eu vou mostrar para vocês olha, esses aqui eu plantei na tábua e coloquei aqui para pegar sol porque na minha região só floresta e flora sol pleno são todas plantas bem pequenininhas ainda que eu tinha quando eu morava em Acrelândia em 2018 eu vim elas ficaram lá, agora que eu estou recuperando elas tem um ano que eu estou cuidando pode pegar sol quando a planta já se acostumou na sua região no seu ambiente agora no início não coloque sua planta para pegar muito sol deixa no local mais sombreado tem outros ali olha onde que eu planto esses aqui eram todos cakes, bem pequenos é uma planta rústica tem gente que planta até no muro parece que está morrendo, mas não ela descarta mesmo as folhas antigas morre alguns pisseus do vulpo que é normal descartar deixa que tenha alguns bem verdinhos aqui gordinhos sinal que está gostando como tem menos de um ano que eu coloquei elas aqui plantei na pet eram apenas cakes está muito bem descartou alguns pisseus do vulpo também que é normal mas olha como está o vegetal aqui todo amarelado para pegar sol sol da manhã era cakezinho ver o bebezinho quando eu plantei e tem outro lá no na árvore esse aqui para florir eu vou ter que cortar um bocado dos galhos por enquanto eu vou deixar ele aí que tem menos de um ano que eu coloquei e ele vai se recuperar muito bem aí depois eu vejo o que eu faço se eu faço o estresse hídrico que eu não estou fazendo que eu quero que ele entorceira bem ou se eu corto uns galhos para entrar sol aqui para ele flore então amiga eu não tenho um denfalo nobre aqui recém comprado mas eu tenho esse denfalo que eu comprei já há um tempo ficou muito tempo na floricultura depois eu comprei ele estava um pouco verde ainda mas daí ficou vários dias na casa da minha filha até que mandou trazer para mim ele ficou todo amarelo já estava assim mas será que essa planta vai morrer? não, já está brotando os lindobes são plantas bem rústicas tá, eles não morrem fácil o que está acontecendo com a sua planta? talvez você compre ela no estado dessa daqui muitas vezes quando a gente compra está verdinha mas de repente começa a amarelar por quê? ó, está brotando, né? olha, esses aqui estavam aqui nesse vazinho com o pugli esse pugli aqui é cheio de água, ó tá vendo? às vezes está ali no pezinho da planta que eles cultivam nas bandejas, né? bandeja pequenininha aí para vender eles colocam aí dentro do chip de coco ou casca de pinos enterra lá dentro aí a pessoa compra, continua regando olha aqui, está seco? aí rega e nem imagina que o pugli está lá todo ensopado e isso faz o quê? mata todas as raízes tá? olha depois que ele chegou para mim na mesma hora eu já arranquei lá de dentro do substrato tirei as hastes e não plantei ele ainda pode plantar na hora? pode! só que eu estou esperando um dia aí que me dê um pouquinho de coragem mais para plantar, né? estou enrolando porque não tem problema nenhum também ele ficar um tempo aqui, ó por cima não lá dentro, por cima só para receber a umidade tanto que já está brotando esse também está, ó brotando tá? eu estou esperando um dia legal aí para eu fazer outro vídeo dele então eu deixei ele aqui no cantinho eu coloco ele aqui eu pego aqui mas pode plantar, tá? em seguida como está muito quente esses dias eu estou deixando ele bem aqui no chão não tem problema porque aqui é só brita e areia e não está chovendo agora então não vai cair terra lá de fora mas se você compra uma planta nessa situação e não está com tempo de replantar na hora é só fazer esse tiro do substrato e deixa no cantinho não no chão, né? eu deixei aqui porque aqui não tem perigo de ter bactéria e fungo deixa no cantinho assim por cima para ele ficar recebendo a umidade mas tem que ficar assim? não! você pode plantar esses aqui chegou e eu já plantei logo ó como eles estão ó, é deifal mas é muito parecido vegetal, né? esse daqui, ó ainda não liberou brotinho mas já liberou raiz novas esse aqui já está liberando brotinho e esse já liberou então é assim você é a melhor coisa que faz é replantar tá bom? então, amigo tu perguntou se pode deixar na casca de pino eu já digo replanta assim que você compra porque você não sabe o que tem lá dentro pode ter o pulgre aí começa a amarelar os pezinhos outros começam a ficar escuro e acaba dando fungo pode ser isso que esteja acontecendo com suas plantas o melhor é replantar tá? replanta deixa aí próximo as falarnopes para ele se recuperar o meu cidinho faz a mesma forma quando eu replanto eu deixo aqui depois eu trago para pegar mais sol tá? tem pessoa que perguntou Lenildão, você cultiva qual sombrite? eu cultivo no 70% mas em cima das falarnopes tem um TNT porque elas precisam de mais sombra senão elas ficam muito amarelas tá bom? deixa aí para ele se recuperar depois que ele brotar estiver bem enraizado você vai levando para pegar mais sol esse aqui não fica aqui ele fica lá no alto tá? mesmo assim ele não floriu porque é uma planta que exige mais luz para florir e estresse hídrico então a diferença entre eles o defal e o dendóbio nobile é que ele precisa de estresse hídrico né? já o defal não qual substrato que eu te aconselho a plantar? um substrato que você vai plantar e não vai precisar de ficar replantando a casca de pino de tempos em tempos você vai ter que tirar todo o substrato fazer o replante porque apodrece aí começa também a apodrecer a planta por causa do excesso de umidade no cachepô no vasinho você pode plantar assim como eu caso você queira que é isopor pedaços grandes pode colocar até um tronco aí aqueles bem duros que não decompõem no meu aqui tem casca de cajá tá? que ela não decompõe não fica anos anos e anos se não tem uma madeira muito resistente pode plantar só assim mesmo isopor é carvão caco de tijolo pode colocar um pouco de brita por cima eu digo pra você não colocar esfagno isso aqui quando eu ganhei o Raimundo me deu eram as mudinhas bem bebê aí era período muito seco eu coloquei um pouquinho de esfagno eu tinha amarrado numa madeira em casca de cajá depois que eu coloquei aqui né então isso aqui eu não vou poder cultivar na chuva porque eu moro na Amazônia onde chove muito se eu cultivar lá vai morrer então planta sua planta do jeito que fica bem em cima assim ó que aí por mais que ela pegar a umidade em período de muita chuva não vai ter problema com fungos porque a chuva bate escorre e o ventinho vem e seca rapidinho o resoma da planta tá olha qual a diferença dos defal para os de dobro os defal ele exige menos luz para florir mesmo assim se você cultivar em um local muito sombreado não vai florir teve uma amiga que disse Lenildo tem uma torceira de defal que já tem seis anos que comprei e ela nunca floriu eu comprei outros mas também não quer florir o que que eu faço eu cultivo numa goiabeira eu adubo a goiabeira gostou tanto que ela não para de florir está sempre produzindo goiabe o ano todo ela amou as orquídeas ser cultivadas nos galhos é rega né é adubação então deva ter muita sombra para seus defal tem uns que floresce com pouco a luz mas tem outros que exige mais e muitas vezes libera só cakes por ser cultivado numa calma muito sombreada então o que que você faz ou você coloca os seus defal para pegar um pouco mais de sol assim mais nas pontas dos galhos igual o físico aquele dendobre lá na pet tá coloca mais nas pontas do jeito que ele pega aquele solzinho da manhã ou corte alguns galhos na parte de baixo da copa para entrar mais luz para pegar aquele solzinho da manhã até umas 9 horas pode 9, 10 horas tá ou aquele solzinho da tarde depois das 3 e meia por aí sol muito quente queima eles ou corte alguns galhinhos finos da copa do jeito que entra mais luz se a planta está aí antiga já é sinal que está precisando de luz para florir eu tenho uns de fora ali que eu replantei há poucos dias são cakes bem bebezinhos já floriram ó tá aqui ó já tô até terminando a floração olha o tamanzinho dele olha esse daqui ó bebezinho também esse dali ó então é isso tá precisando de mais luz para florir ok eu muito obrigada espero ter ajudado e até o próximo é isso E assim ficou pronto.